Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro. O país tem recursos, tem meios, tem forças e tem gente capaz de construir a vida melhor, a que a maioria justamente adiciona e que está inscrita na Constituição da República, essa Constituição que todos aqui jurámos cumprir e fazer cumprir. O país não está condenado às injustiças e às desigualdades, é possível e é urgente distribuir melhor a riqueza criada. Um país mais justo exige enfrentar as imposições da União Europeia e afirmar o caminho da soberania. Num país mais justo, não é possível que as empresas do PCI-20 tenham mais de 32 milhões de euros lucros por dia, encontros milhares de trabalhadores só empurrados e condenados para os baixos salários. Esses mesmos grupos económicos, que em 2023 pagaram uma taxa efetiva de IRC de 18,7% e às quais PSD, CDS e Iniciativa Liberal Chega, mas também o Partido Socialista, estão disponíveis para baixar ainda mais os impostos. Mais salários e pensões para uma vida melhor. É esta a medida que se impõe. O país não avança com baixos salários, nem com carreiras e profissões valorizadas. O país precisa de um choque salarial, precisa de um aumento de 15% nos salários, com um mínimo de 150 euros para cada trabalhador. Um salário mínimo nacional de 1.000 euros e agora, que é agora que ele faz falta. E do aumento das pensões em 5%, no mínimo de 70 euros para cada pensionista. É esta a opção que serve os 7 milhões de trabalhadores irreformados, que valorizam o poder de compra, que trava a pobreza, que garante a dinamização da economia e a atividade das micro, pequenas e médias empresas. O país não precisa de mais apoios e benesses aos que se acham donos de estudo. Isto não é, Sr. Primeiro-Ministro, nenhuma novidade. O que é novo é pôr fim aos benefícios fiscais, tributar de forma efetiva aos lucros que são cá gerados, combater as privatizações e a corrupção, assegurar a justiça fiscal. O que é novo é reduzir o IVA para 6% da eletricidade, nas telecomunicações, no gás natural e de potija. O país não pode continuar a insistir no velho desvio de recursos do Serviço Nacional de Saúde para os grupos económicos que fazem da doença o negócio. O que é preciso é salvar e reforçar o Serviço Nacional de Saúde, fixar e contratar profissionais, valorizar as suas carreiras e salários para garantir a toda a gente o acesso que têm e que lhes é devido à saúde. O país não precisa da opção estafada de mais transferências públicas para o negócio privado da educação. Precisa é de valorizar a escola pública, responder agora à falta de professores e de outros profissionais e de avançar, isso sim, com a opção inovadora da rede pública de creches e do acesso universal à educação pré-escolar. O país não precisa de mais especulação, precisa é de uma resposta nova para enfrentar o drama da habitação, reduzir o valor das rendas, pôr a banca a suportar o efeito das taxas de juros e dar estabilidade aos arrendamentos, aos contratos de arrendamento. O país não precisa de um gestento orçamental ordenado pelas obsoletas ordens de Bruxelas. Precisa é de mais investimento público em habitação, ferrovia, transportes, escolas, hospitais, lares e equipamentos de apoio aos idosos. Precisa é de modernização, de inovação e tecnologia. O país não precisa da opção errada, de comprar ao estrangeiro aquilo que pode e deve fazer cá, produzir mais para dever menos. Esta sim é a novidade que se impõe para reduzir a dívida e a dependência externa. O país não precisa da bafiente opção pelas privatizações com a corrupção que lhe está associada. Precisa é de dar o novo fogo às empresas públicas estratégicas, como é o caso da RTP, da TAP, da Caixa Geral de Podos ou da OCP e de se libertar das ultrapassadas e escandalosas parcerias públicas ou privadas. Os jovens não precisam de gastos e ilusões. Precisa é de aumento de salários, de estabilidade, de habitação, de condições para cá viverem, cá estudarem e cá trabalharem. O país não precisa do bafiente discurso, do ódio, do racismo e da xenofobia, nem muito menos da violência daqueles que nos querem dividir. Portugal precisa e necessita é de garantir os direitos para exigir os deveres a todos que eles cá vivem, cá trabalham e cá contribuem para pôr o país a funcionar. Os trabalhadores, o povo e a juventude precisam de uma outra política que não esta e de um outro orçamento que não este para responder aos seus reais problemas. Exigências de justiça, direitos, salários e pensões, exigências de acesso à saúde, à educação, à habitação, que se expressam na luta das populações, se expressam na luta da juventude e, em particular, dos trabalhadores, esses que põem o país e que põem a economia a funcionar e que merecem direitos e merecem respeito. Uma luta que aí está, uma luta que se vai intensificar, uma luta que daqui saudamos. Com esta política e a viabilização deste orçamento, que fortemente tem a oposição do PCP, podem ter garantido a estabilidade da política velha ao serviço dos grupos económicos, mas carregam às costas a instabilidade da vida de todos os dias, de milhões e de milhões e de milhões daqueles que cá vivem e trabalham no nosso país. O PCP cá está e estará a combater a exploração e as injustiças, a tomar a iniciativa pelas respostas e as soluções que a situação exige, a lutar por uma alternativa que se impõe para um país mais justo, mais desenvolvido e soberano. Obrigado.